E aí pessoal, beleza? Júnior aqui, e dessa vez eu tô com esse videozinho mais pra dar um update aí do canal, as coisas que estão acontecendo aí ultimamente, e algumas coisas que eu, assim, cheguei à conclusão, né, nesses últimos dias. Bem, a série de Max Payne lá que eu tava fazendo de playthrough, eu vou parar, porque eu não tava com muito saco mesmo de fazer, vocês puderam ver aí que tava, acho que até dois meses, se não me falha a minha memória, sem vídeos do Max Payne 3. Então, é porque eu não tava mesmo com saco de jogar e gravar, assim, porque sempre que eu fosse jogar, eu teria que tá gravando. E eu queria jogar, mas não tava muito afim de gravar aquele jogo naquele momento, então isso meio que atrapalhava, e eu não tava com saco de trazer mesmo, então eu resolvi parar de uma vez por todas. Porque playthrough, assim, é uma coisa meio complicada de se fazer, porque você tem que tá disposto sempre a gravar aquele gameplay lá. Tendo em mente que você vai ter que comentar em cima daquilo, assim, sei lá, por exemplo, Max Payne, que é um jogo com capítulos longos, sei lá, de uns 30 minutos cada capítulo. Você tem que ter em mente que você vai ter que ficar falando 30 minutos pra ficar entretendo no público. Então, eu decidi parar, tudo bem. Vai continuar aí ter os vídeos normais, assim, dos outros jogos, mas o Max Payne eu resolvi parar mesmo. E acabou chegando hoje o meu Resident Evil 6. Isso mesmo, vai ter vídeos do jogo aqui no canal. Eu, o próximo vídeo ainda não vai ser, o próximo do próximo será, eu prometo, mas, é, eu vou trazer bastante vídeo desse jogo aí, porque eu joguei já um pouco dele, e tá bem legal, assim, o comecinho, eu joguei só a campanha do Leon, o comecinho dela, e foi, a, eu pude perceber, assim, que a parte que é mostrada na demo, é, basicamente, o começo da campanha do Leon, por se dizer, né, porque eu achei que fosse lá pro meio do jogo, mas não, é o começo mesmo. Então, mas tá bem legal o jogo, é, não é um gênero survival horror, não é mesmo, é, se você estiver comprando, esperando pra comprar esse jogo, por causa de ser um gênero terror, ou algo assim, não gaste seu dinheiro, porque é um jogo, é um Resident Evil, mas não é aquele velho Resident Evil. Saldosistas vão ficar chateados, mas, infelizmente, não, não é terror mais, é, eles tão puxando mais pro gênero da ação, e shooter, claro, né, mas tudo bem, então, eu vou trazer gameplays de Resident Evil 6, mas nada de playthrough, porque é aquele esquema mesmo que eu falei, que eu teria que estar sempre disposto a fazer vídeo, e sempre que eu fosse jogar, pra vocês não, eu não avançar na história do jogo, e vocês ficarem, assim, não sabendo de alguma coisa. Então, pra não ter esses conflitos, assim, eu vou acabar não fazendo, porque eu acho que o vídeo, pra sair bom, eu tenho que estar com vontade, tem que estar com inspiração de fazer ele. Então, tudo bem, e outra coisa, é que eu tava querendo buscar novos estilos de vídeos, outros formatos de vídeos, assim, não aquele gameplay clássico, eu vou continuar fazendo gameplay clássico, mas eu tava querendo analisar alguns outros conceitos de vídeo, pra eu fazer, pra eu estar trazendo aqui no canal pra vocês, que, assim, o gameplay, eu acho que eu poderia inovar no canal, trazendo alguns outros tipos de gameplay, não só gameplay também, mas como os outros estilos, não sendo gameplay comentado por si só. Tudo bem, e, como vocês podem estar vendo aí na gameplay, ele é uma gameplay de Team Fortress, eu acho que eu nunca trouxe um gameplay de Team Fortress no canal, eu aproveitei que meus amigos tinham me chamado pra gravar, falei, ah, tudo bem, eu vou gravar então, e eu gravei essa partida de Man vs Machine, e a gente tomou uma surra, uma surra muito feia mesmo, porque meu time não tava com, assim, os seis jogadores, né, porque o Man vs Machine comporta seis jogadores, e quando você não joga com esse número, assim, full, com, sei lá, squad, como eu posso dizer, full, você acaba tomando um sacode muito ruim, porque, é, jogar de três, quatro pessoas é muito ruim mesmo, então a gente tomou aí um, perdeu um, muito feio, coisa que a gente nunca perderia antes, se a gente estivesse jogando com seis jogadores, a gente perdeu, então foi um desastre total. Bem, eu acho que foi isso, então, um videozinho bem rápido aí, só com uma gameplay de fundo e eu comentando por cima, ah, pra dar alguns updates aí no que eu tenho pensado no canal ultimamente, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, faz aquilo lá que eu sempre peço pra ajudar na divulgação dos vídeos, dá aquele gostei lá, aquele joinha legal, é, compartilha com seus amigos no Facebook, Twitter, seja lá onde você quiser compartilhar, tem aí um linkzinho, aí embaixo, que eu sempre deixo nas notações, não, na descrição dos vídeos, pra você clicar pra twittar, isso daí vai, é, vai, você vai twittar uma frase lá com o link desse vídeo, que eu deixo a frase pré-programada, então, eu peço que vocês façam isso, se vocês tiverem a fim, de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, principalmente Twitter, ah, se você quiser também, é, adicione os favoritos, clicando adicionar a, e depois favoritos, isso ajuda demais na divulgação, as pessoas vão ver lá que você adicionou os favoritos, e vão, certamente, ah, ficar com interesse de ver esse vídeo, porque, né, não é todo vídeo que você adiciona os favoritos, inscreva-se no canal se você quiser receber notificações de quando for ter vídeos novos, ah, sempre que tiver saindo um vídeo novo aí, seja Resident Evil, ou seja, um gameplay normal aí, de jogos variados, você vai receber uma notificação da sua roma do YouTube pra você ver este vídeo, ou o vídeo que vai sair, né, mas então é isso, muito obrigado por assistirem, é, eu realmente aprecio vocês estarem dando apoio, assistindo os vídeos e coisas do tipo, ah, muito obrigado mesmo, e falou! Tchau! Tchau!